Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereador, peço que alguns acompanham através das redes sociais. Quero lhe parabenizar, Sr. Presidente, pelo seu novo mandato, vai até 2024, e parabenizar o vereador Bruno Braga pelas suas palavras no dia de hoje. Defendendo e valorizando a classe de vereadores. Na gestão passada, teve a eleição da Câmara aqui, e eu fazia parte do grupo de oposição à prefeita, e o candidato na época foi André Valença. Só que eu era uma oposição independente. A gente não fazia parte de nenhum grupo político. E naquele momento, eu fui o último vereador de oposição, que veio e votou no candidato da situação para presidente, que naquele momento era o André Valença. Eu fazia parte da oposição, mas era um grupo independente. Eu não tinha partido político naquele momento. E votei. E digo mais, os presidentes que passaram por aqui, eu não me arrependo de ter votado em nenhum. Parabéns, presidente. E vamos continuar com o nosso trabalho. Agradeço o vereador Nilton da Rádio. Para contar a palavra, vereador Pezinho. Vereador Pezinho. Agradeço o vereador Nilton da Rádio.